Como ter longevidade na corrida? Editor, solta a vinheta. E aí, Thiagão? E aí, mais um resumão, tudo bem? Mais um resumo, estamos aqui hoje com muita prova que aconteceu esse fim de semana, né, cara? Muita corrida. Bom demais saber que está tudo voltando, de fato, né, de verdade. Provas bombadas aí, cheias, a galera correndo, todo mundo já voltando à normalidade, graças a Deus. Mas desenrolei que tem tanta prova que você não dá tempo não. É, galera, antes de mais nada, segue, dá o like, se inscreve. Quem está se escutando no podcast, se inscreve lá na sua plataforma digital que você gosta. E não perca os nossos conteúdos, seja o resumão, seja todos os outros conteúdos que a gente solta aqui. Novidades do Corrida Perfeita, Thiago? Fala aí o que está acontecendo. Primeiro a app, né, da nossa listinha. A app, nós falamos na semana passada, a nova app para os nossos clientes do Clube Corrida Perfeita. A gente estava na semana passada nos trâmites para ir para as lojas, né, Apple Store e Play Store do Google. A gente mandou e agora está aguardando a revisão por parte deles, né, então é só a etapa final agora. A gente imagina que Android deve liberar entre essa segunda, que estamos gravando, e terça. Apple, um pouquinho mais enrolada nessas coisas, a gente não sabe exatamente que dia vai ser, mas a gente espera que seja essa semana ainda, mais tardar semana que vem, porque realmente às vezes eles vêm com muita coisa e atrasa mesmo. Não é algo tão simples do lado dele, por ser um novo aplicativo, né, é diferente de uma atualização de um aplicativo. Esse agora é uma versão completamente renovada, então muda muito a questão da revisão por parte deles. Mas falta pouco para ficar tudo pronto e a gente mandar bala aí para melhorar muita coisa para vocês. E vai abrir muita oportunidade aí. Vai melhorar muita coisa agora, mas muita novidade com a nova tecnologia daqui para frente. Outro nível. Outro de bola. Outro patamar. Outro. Outro. Fala da galera que vai, ó, nós vamos estar dia 10, 9 e 10 de abril em São Paulo, na Maratona Internacional de São Paulo, né. O Andrei vai correr lá, a gente não sabe ainda qual distância que ele vai correr, mas aí é problema dele. Ele tinha 1 ou 42, ele estava na dúvida aí hoje de manhã, inclusive. E temos um presente, não, né, uma novidade. Deixa de ser um presente também, né, porque a gente passa a preço de custo para os alunos, que é a camiseta especial de São Paulo. Está disponível já na loja Corrida Perfeita, o link vai aparecer para vocês aí, vai estar na descrição também. É a loja exclusiva para nossos clientes do clube, né, de produtos. Então, tem uma camiseta agora especial que já está em preparação, que você pode entrar no site e encomendar, alusiva à cidade de São Paulo, não especificamente só para a prova, né, mas a camiseta está ficando bem legal. Vamos fazer para outros locais também. E acabamos de liberar no site, na loja, você comprar para receber no sábado, dia 9, véspera da prova, no período da tarde, com a nossa equipe Corrida Perfeita, no local que vai ser informado ainda mais ali pela região da Paulista, Ibirapuera, para ficar fácil de retirar no período da tarde. Então, quer adquirir a sua, entra lá na loja Corrida Perfeita e faça a aquisição. Beleza. Clientes, lembrando, por enquanto. Quem for cliente, tem que se tornar cliente primeiro. Como é que faz? CorridaPerfeita.com.br Entra lá para o nosso clube online de treinos. Tiago, a gente está, acho que a quarta semana falando da nossa rodada de investimento e ela acabou. Acabou. Quem pegou, pegou. Quem pegou, quem não pegou, ainda tem uma chancezinha, né? Tem um cadastro lá. É, tem um cadastro de reserva porque uma pequena parte de pessoas ainda não depositou nesse investimento. Quem não sabe do que a gente está falando vai entrar aí no captable.com.br e você pode se tornar sócio do Corrida Perfeita. Já vimos falando disso há muito tempo, como o Farofa disse. E aí, se eventualmente alguém no prazo de dois dias, a partir de agora, não efetivar o seu investimento, aí começam a chamar essa lista de cadastro de reserva, né? Digamos, é uma lista de espera. Onde você pode entrar lá nesse link agora que nós estamos oferecendo aqui mostrando e fazer seu cadastro nessa lista de espera, né? Caso alguém desiste, ainda tem a chance de se tornar um investidor do Corrida Perfeita. 400 sócios. Mais de 450 aproximadamente. Muito bom. Sucesso total e agora a gente vai ter recursos para melhorar cada vez mais rápido a nossa plataforma. Isso é o mais importante. Vamos para as promoções do nosso Cashback. Conta aí para a gente quais são as promos. Nós temos... Cashback é aplicativo para quem é cliente do CP também, lembra, né? Quem é cliente do CP. Descontos e cashback para você economizar na assinatura do Corrida Perfeita. Tem o aplicativo do Cashback lá, essa semana a gente achou algumas promoções, né? Então, na loja da Centauro, tudo online, tá, gente? E é só pelo aplicativo. Na loja da Centauro, você tem o Asics Nimbus 23, que está por R$779, que acho que ele era R$999. Lembrando que isso aí é um combo de vários tênis por 15% off, né? Desconto. O Romero, 16, da Nike, está por R$599, e o Brooks Ghost, 14, está por R$499. R$499, tá, tirando 50 reais da galera aí, pô, desculpa. E o Asics Geo Esparta, R$249, tudo com 8% de cashback. É o desconto, mais o cashback. Você ganha 15% de desconto, mais 8% de cashback. Na Netshoes, esse aí eu até usei. Está tendo dois tênis por R$259, que comprei para as crianças. Foi, foi. Só que a Netshoes, infelizmente, ela não tem cashback, só tem desconto. Só desconto. Tem 15% aí, um monte de coisa. Isso. E a Asics, a loja online da Asics, pelo aplicativo, está com 40% de desconto, mais 6% de cashback. Entra lá, confere. O link vai estar aí na descrição, embaixo, para quem não se cadastrou ainda, cadastrou no aplicativo. Clientes, CP. E tem outras promoções lá, Carrefour, sei lá, tem várias marcas bem legais. Não, é só, até pôr de gasolina na farmácia tem desconto, só lembrar. Beleza. Novos conteúdos da semana. A gente soltou aí dois conteúdos que a gente, nós vamos destacar aqui. E é o, um é o Web Stories do Google, não sei se a galera conhece, mas é para quem usa Android. No iPhone também tem, mas acho que é mais para quem usa Android. E é um Stories de notícia, né? Então, o Google está implementando isso. De conteúdo também, né? E o nosso destaque para essa semana é dor de lado ao correr. O que fazer? Aquela dor, né? Dor de facão. Dor do ar desviado. Cada lugar tem um nome, né? Então, aí lá tem algumas dicas dizendo como melhorar. Link aí embaixo também, para acessar mais fácil, direto. E a gente tem um pedacinho do podcast do Igor, nosso aluno que mora lá nos States, falando sobre como a corrida curou a depressão dele. Link aí também. Entra lá, assiste. Bem legal pra caramba. Bem legal. Muita gente acaba tendo ótimos resultados aí com a corrida, né? Diante desses problemas psicológicos, né? Um grande exemplo, deve saber, é o seu Jorge, né? Ele já relatou isso publicamente, o cantor, que a corrida curou ele da depressão. Isso aí. Agora, vamos para o caminhão de corridas que tiveram esse fim de semana. É. Muitas provas. Cara, muitos alunos nossos se destacando aí, ganhando o pódio, completando, patendo os recordes. Foi bem legal. Bom demais. Eu corri no sábado, uma corridinha também. Vamos falar daqui a pouco aí. Então, vamos lá. Bom demais ver as provas voltando de verdade e as coisas voltando à naturalidade. Corridinha, mano. Estava voltado lá. Corridinha? Falei corridinha? Falei corridinha, não. Só se foi a distância que foi pequena. Cinco. Eu corri cinco. Tinha gente de padeira. É, que eu fui e tinha. Então, nesse final de semana, eu peguei duas provas maiores para destacar e depois a gente vai para os nossos alunos, né? Foi a meia maratona das caparatas lá em Foz do Iguaçu. Dizem que lá é úmido pra caramba. Úmido e altimetria, né? Pesado. A maratona eu sei que tem muita altimetria. E essa meia aí, eu já não sei. E aí, ela tinha quatro mil inscritos. Também tinha uma distância de oito quilômetros, para quem queria correr menos. E o campeão foi o Alessandro de Souza, com um zero nove e quarenta e sete segundos. E a campeã foi Luísa Cravo, carioca, triatleta. Conhecemos. Uma hora, vinte e seis e cinquenta. Então, parabéns aos campeões lá. Parece que a prova foi bem legal. Vi bastante foto. Por esses tempos aí, é possível até que tenha altimetria mesmo, né? Bastante. O visual é... Não, é massa. Pra quem conhece, é muito bom. E pra quem não conhece, recomendo conhecer. E a outra prova que eu peguei foi a meia maratona de Nova York. E tinham vinte e cinco mil pessoas. Massa demais. Né? Então, quer dizer, voltou mesmo. Com força. Vinha estar cheio de brasileiro lá. Então, tudo certo. Meia maratona de Nova York, que estava meio friozinho. Mas não igual a maratona, né? Essa época lá já está começando a primavera. Deve ter dado uma... Deve estar gostoso de correr, né? Isso. E o campeão foi o Kipruto. Uma hora, zero, zero e trinta. Keniano. Keniano. E a campeã foi a Sembere Teferi. Sei lá como é que fala. Talvez seja Sembere. É. Sembere, deve ser. Com certeza. Um, zero, sete e trinta e cinco. Ela é etíope, né? É isso. Pra variar. A totalidade total. Ela foi mais rápida que guardar as devidas comparações do que o brasileiro. E o brasileiro na maratona, na meia das cataratas. Sinistro. E agora vamos para aquele festival de alunos do CP que correram aqui no Brasil, né? E mandaram pra gente aquela fotinha, né? Pra gente registrar aqui. Então, teve o Circuito das Estações São Paulo de 5 e 10 km. E a Maria Lopasso, o Daniel Marcelo, o Tiago, a Erika, e fizeram essa prova. Eu acredito que esses são alunos anão. São, todos alunos. Alunos do Jackson. Do pessoal do Jackson. Já não sei. Acho que a Erika é do Essencial. Não tenho certeza. Legal. Eu acho que esse casal aqui, Maria e o Daniel, é do personal. Um abraço pra Erika. Ela é aluna antiga nossa já. Bastante tempo. Aqui em Brasília teve a prova com o Tiago Correio, que foi a Up Night One. E tinha tipo cinco mil inscritos. Cinco mil inscritos. Cinco e dez quilômetros. Ah, estava abarrotado. Eu fui lá, dar uma espiada lá e... Prova bem legal. Achei bem legal, bem organizada, bem estruturada. Uma arena bacana. Vai ter em outras cidades. Up Night Run. Procura aí. UpNightRun.com.br. Vai ter em vários locais. Achei bem organizadinho. Prova bem barata a inscrição. Fiz o cinco lá. Botei... O professor mandou. Faz o teste aí, se você der conta hoje. Vai sofrir. Porque largava subindo. Depois eu voltava descendo. Aí quando eu voltei pra descer, não tinha muita força mais pra descer, não. Sabe? Bom. Aí o professor mandou mensagem pra mim ontem à noite. É, não deu migué não, né? 180 de batimento lá na prova. Você acha que eu tava dando migué depois desse pós-covid de um mês atrás aí, amigo? É sofrimento mesmo. Mas foi legal. É bom demais ver as provas voltando e poder participar disso. Você foi o 36º geral. Foi? Rapaz, ó. Tem dinheiro pra receber a galera aí. Não tem nada. Dançou. E aí teve mais três alunos, quatro alunos que fizeram essa prova. Ana Rosa, Léo Gonçalves e Augusto e o Conrado Lima. E o Jackson, nosso treinador também, do personal. O Jackson correu. Parabéns, Jackson. Chegou atrasado lá. Tadinho pegou trânsito, ele falou depois. Largou. O primeiro já tinha chegado, ele foi largar. Eu cheguei, ele do cinco, ele tava chegando, né? Eu tava largando. Mas também a prova muito cheia. Tirou trânsito mesmo. Na área central da cidade. Prova à noite. Tinha que, né, complicado. Tendo evento ali perto, né? A gente teve a prova. O Bruno Borghetti correu o Super 17 em Mogi das Cruzes. Mandou a foto, mas a prova foi semana passada. Dia 13. É. Então, parabéns, ele. Ele teve RP aí. Ele teve RP aí. 14º geral. O Emerson Leandro, Corrida da Serra, 10km. Segundo lugar da categoria. Olha a galera aí, ó. O Gilberto Bassani fez a Guaporé Night Run em Guaporé, Rio Grande do Sul. 21km. Parabéns. O Gilberto é aluno do professor Marcos. O personal. E teve o treinão de aniversário do Galo. Galo doido. É. Aí, Léo. O Léozinho trabalha com a gente aí e adora o Galo doido. Você correu, Léo? Não correu, né, Léo? 5km, o Daniel Francisco. Ia ganhar a medalha do Galo. Se deu mal. Deve ter ido. Não é nada. O Éder, da Corrida Evolui, Movimento, Chapecó. Esse novinho. Primeira corrida. Primeira corrida. 5km, 4 na categoria. 19 e tanto ele fez, né? Mandou um 19,09. Eu tava te falando, eu lembro, quando eu fiz a primeira ou segunda corrida 5km, novinho também, 20, 21 anos, fui na louca. Cheguei lá, perde 21 minutos. Falei, rapaz. É. Ser novinho faz a diferença, né? A gente passa dos 35, assim, 40. Mandou um 19,09 na primeira corrida. Fica difícil. Já levou um troféuzinho pra casa. O Eduardo Castro, que é nosso sócio, né? Investidor. Isso. Fez a Indomit semana passada, que foi aquela prova da lama lá, maluquice. Mandou a fotinha também, 35km. Altimetria acumulada por mais de 2.000. Em várias distâncias, né? É, chega até a ter 80, se eu não me engano. Mas só essa prova dele de 35, 36, tem uma altimetria acumulada de mais ou menos 2.200. 2.200 metros subindo. Pensa. Por que tem um fita na escada do prédio? É, é uma louquice isso. É, galera, desafio top mesmo. Parabéns, cara. Você é um herói. Eu não tenho coragem, não. Ainda. Mas se bem que inventam as coisas, não é mesmo? Bem aleatório aí, né? Leandra Palazzo, circuito de média de corridas em Goiânia. Ela ganhou os 10km. Ela foi a primeira no lugar na categoria. Tem troféuzinho também. Massa, demais. Teve uma galáxia do Brasileiro que foi pra essa prova aí, parece. É, legal. Alessandro Santos, 21km, sétimo na categoria. E aí, ele mandou pra gente que iria fazer abaixo de 1.45 e mandou 1.38. Boa na meia, né? É. Pera, parabéns, galera. Top demais. Muito legal. Parabéns, todo mundo. E vamos voltar às provas, galera. Aproveite esse momento que as provas estão voltando. As provas são uma grande motivadora, né? Pra gente seguir em treinamento. E o calendário tá bombando. Tem um site, acho que é Corridas BR. Tem todas as provas aí do Brasil. Em breve, a gente vai fazer um calendário desse nosso site. Puxar a API dos caras lá, se eles mandam pra gente fazer contato com eles, pra facilitar a vida, porque eles fazem um trabalho bem legal. Não sei como é que eles fazem. Mas, enfim, procura a prova lá e se motiva a fazer que a gente, acho que tá fazendo bem por nós, bem pela comunidade, né? Movimentando o mercado de corrida, gerando emprego, gerando renda. E, enfim, todo mundo ganha. E você que vai participar de a corrida no final de semana, marca a gente lá no Medal Monda e manda lá no nosso grupo do Telegram, se ele vai estar no ar ainda. Não, já resolveram, rapaz, o problema. Tá liberado. É, coisa maluca. E também manda no inbox, manda pro professor, se você é do aluno ou do personal, pra gente postar e incentivar cada vez mais pessoas, pô, a participar das provas e supere seus limites, né? Isso. E que tudo é possível. Sempre são exemplos, né? A gente fala no exemplo, o nosso último tópico aí é sobre exemplo de resultado aí, né? Falei lá no começo sobre longevidade, esse depoimento pra mim é tudo que explica sobre longevidade na corrida, né? Então a Renata mandou aqui, é um diálogo dela com o treinador, eu vou resumir aqui pra você. Não, lê, a galera lê junto, cara. Não, vamos ler. Com o editor aí que bota no vídeo, pô. De fato, toda metodologia dos exercícios disponíveis no app, pra quem leva a sério, funciona. Minha lesão foi monstruosa. E nos tiros? Tá sentindo mais firmeza no passo? Como tá? Isso foi o treinador perguntando. É, o treinador perguntando. O pessoal tá lendo, pô. Então vai aí. O pessoal sabe que é o treinador, né? Esse áudio, a gente não falou no começo desse texto, quer dizer... Dois anos comendo grama. Nossa, eu sou fortuna. Tá lindo de ver. Até um treinador hoje me viu e disse, você tá correndo bem. Mas de verdade, tô há 27 anos na estrada, primeira lesão monstruosa, dois anos de estrago e com vocês estou zerada. Mas, como falei, resolvi esquecer meu passado lindão e recomeçar. 45 anos, tô de volta, parecendo 25. Bom demais. Yeah! Aí é o Guga, né? Esse é o Gustavo Guedes. Yeah! Guedes, great. Mandou um hangelose. Mobilidade é vida pra quem quer longevidade na corrida. Se não fizer, se ferra. Super obrigado. Pô, muito bom, né? Mobilidade é vida pra quem quer longevidade na corrida. E lá em cima também ela falou dos treinos, dos exercícios e tudo mais. E eu acho que esse exemplo aí é legal, porque muita gente acaba perguntando em alguns conteúdos que eu já vi o Andrei respondendo. Ah, eu tava com canelete e de repente fui adaptando o meu corpo, parou de doer, mas eu não fiz nenhum fortalecimento, não fui de técnica, não fiz nada. É como o Andrei fala, né? Você faz o corpo se adaptar, mas há uma grande chance desse trabalho que você tá fazendo com o corpo mal preparado, digamos assim, a longo prazo gerar-se um preço. Não sei a história dela em detalhe, mas parece que é isso, né? Ela tava correndo há muito tempo do jeito dela e aí com vinte e poucos anos veio uma lesão aí de derrubar ela dois anos. Então é mostrar que mesmo que você não esteja tendo problema hoje, o teu corpo esteja adaptado pro jeito que você corre, pro jeito que você treina, enfim, uma hora a conta pode vir, pode vir cara, né? Então por isso que é bem importante investir de forma antecipada pra ter resultado a longo prazo, né? Então é fazer os treinos de fortalecimento adequado que a gente oferece, a mobilidade que ela citou aí, que a gente também tem inclusive em aulas ao vivo. Educativo. Sim, porque o mais importante, essa questão da longevidade que a gente citou no título do resumo aqui, né? É investir no seu corpo acima de tudo, porque uma hora você pode não estar treinando por nenhum motivo de corrida, mas o corpo estando bem preparado sempre, né? O trabalho de fortalecimento em dia, mobilidade em dia, enfim, outros aspectos em dia, parte técnica que a gente também oferece. Isso vai te dar resultado a longo prazo e fazer permanecer de fato na corrida, né? Que é o mais importante. Esse exemplo dela aí, acho que foi bem legal nesse sentido. Fica esse alerta pra galera. Beleza, tá bom. Fechou? Fechamos por hoje, mais um resumo? Fechou, galera. E se você ainda não corre no Corrida Perfeita, clica no link aqui e vem ser aluno nosso, né não? Pelo amor de Deus. Jorge Matheus. Valeu, abraço. Até a próxima. E aí pra nossa assessoria treinar online com a gente aí. Valeu, galera. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti